A gente está aqui na porta da pizzaria para a gente comemorar quantos anos de rubro e do asfalto, Mariana? Oito. Oito anos de rubro e do asfalto, tem alguns convidados, infelizmente eu não consegui convidar todo mundo, eu tenho um número limitado. Estamos aqui num lugar, né filha, vamos ver aqui o local? O nome do local é Tempero Zen, aqui em Jacarepaguá, aqui ó, Espaço Kids, né, é um lugar muito aconchegante. Daqui a pouco nossos convidados estarão chegando aí, né filha? Tá apreensivo, aí o que você espera desse evento? Vai ser muito legal e vai ser muito legal para a gente comer muito. Valeu galera, então daqui a pouco eu vou gravar com muitas outras pessoas, vou gravar com o pessoal comendo, mas assim de longe, conversando, contemplando esse oitavo ano dos rubros do asfalto. Valeu galera, até já se Deus quiser. Tchau. Então pessoal, aqui a gente está com essas duas fileiras, esperando os nossos convidados, essa fileira aqui e essa fileira aqui. Então, já estamos aqui dentro do ambiente, ambiente bem bonito, a galera aqui bastante atenciosa, com todos nós. Já estamos aqui começando a esperar os nossos convidados, para a gente comemorar esse oitavo ano. A Mariana também já está sentada, cadê a Mariana? Já está ali, ó, tranquilo. A Helena também já chegou, né Helena? Aqui ó, já está aqui, chegou cedo, para nos ajudar. Veja galera, daqui a pouco mais um pouquinho com os nossos convidados. Fala galera, estamos aqui aguardando os nossos convidados, com a bandeira dos rubros do asfalto, molequeão. É, olha ela aí, ó. Agradecer aos funcionários aqui, que ajudaram a gente a colocar. Tua música ambiente, tranquilo. Os convidados já estão começando. Daqui a pouco tem mais, vamos conversar. Chegaram convidados maravilhosos, diretamente de São João de Miriti. Monique, Douglas Papito, querida sogra do Papito, minha amiga está ali atrás. Olha ela, e ela lá, veio alguém, tudo bem. E aí, feliz de estar aqui com a gente? Oi, tudo bem? Oi! Vem cá, fala comigo, é que você é aqui, ó. Fala cutinho aqui, ela é você aqui. Está tudo bem? Está tudo legal? Essa aqui é a filha do Papito, é a Gabi, aqui com a gente. Papitão, cadê Papitão? Quero saber se Papitão vai vir aqui falar comigo. É legal, meu irmão, amado. Galera, Papito chegou aqui. Tudo bem, Papito? Tudo bem. Está feliz? Chegou direitinho? Chegamos. Expectativa para esse aniversário? Excelente. O senhor, Capitão, Papito, fique à vontade aí. Daqui a pouco a gente volta com mais convidados aí. Valeu, galera. Beija. Salve, Rúho das Palmas. Sempre. Galera, olha quem acabou de chegar aqui. Grande RDA, não sei lá. Rúho das Palmas, salve, Rúho. Ele é ele. Foi no ar, foi no ar, foi no ar de ponto. Graças a Deus. Vamos, vocês estão com o Brasil, assim, cara. Chegamos. 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 Ha, ha, ha. Olha aqui, ó. Quem veio aqui, Luísa. Minha querida amiga viajante. Mila. Olha a Mila aí, que está sempre com a gente. Nos aniversários do Google e do Asfalto, galera. Qualquer que eu te pergunto aí, galera. Vê se dá ruim isso aí, pessoal. Convidados chegando, galera. Já. O Rubro e do Asfalto, sério. Zezinho, eu vou voltar aqui com você. Galera, chegando. Expectativa para mais um aniversário aí. Graças a Deus, mais um ano aí de novo. Que venham mais e mais anos aí pela frente. Meu, galera. Uma graça aí. Galera, mais um Rubro e do Asfalto chegando aí. Um Rubro e do Asfalto que está trazendo muita falta aqui para a gente. Luquinha. Como é que está? Chegou sozinho aí? Cheguei, cheguei. Caramba. Tem que ficar para trabalhar. Está tudo bem? Muito certo. Estão esperando aí a galera chegar. Chegou o Zez aí. Bora, galera. Vem. Valeu. Vem. Seja bem-vindo. Muito bom ter reivindicado. Deus te abençoe. Vai já, galera. Rapazão, chegou aqui. Minha mãe também chegou agora. Graças a Deus. Mãezinha, gravou na senhora aqui. Pode olhar para frente. Já está sendo gravado. Olha para frente aí. Olha a câmera aí. Tudo bem? Foi a expectativa aí? Foi a expectativa aí. Demolamos um pouco. Nós chegamos. Felizmente ela está bem agora. Estamos tranquilos. E vai ser um prazer nós estarmos juntos aqui. Para esse pessoal já chegar. Valeu, mãezinha. Obrigado por você ter vindo também. Pode falar aí à vontade. Não, agora eu estou com a expectativa. Já estou aqui. Vai ser um pouquinho mais graças a Deus. Sobre. Tá bom? Tudo bem. Valeu, galera. Salve, Rubens. Cliente, higiénica. E aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Chegaram bem? Eu quero comer. Eu quero comer. Jemima. 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 Pessoal, mais alguns convidados chegaram aqui, Sabrina, esposa do nosso querido Anil, homem da estrada, Carolzinha também aqui, feliz com a Tete. E Carolzinha, expectativa para esse evento? Está feliz? Vou comer muito, Carol. Ali, meu irmão, obrigado por ter chegado, pô, sufou aqui, vocês têm chegado, pô, está difícil aqui a reserva. Chegou bem? Expectativa boa. É, galera, vamos de outro, vamos de outro. Carolzinha, chegou lá da Tijuca, chegou bem, chegou bem aqui. Cheguei bem, bem perdido, me perdi nessa, de trás, mas não é aproveitado. Tem uma vez que há de um grupo de rock que fala que Jacarepagué é longe de 4 quilômetros. Imagina. Será que tu sentiu isso hoje? É a gente que é mais longe, né? Carolzinha, obrigado, seja bem-vinda e bem-vindo junto com a sua família. Bom apetite aí para você. Bom apetite. E aí, galera, os convidados aí chegando. Cadê, cadê, cadê? Um, porém, dois. Esse aí me deu um grande casaco, aquele casaco de viagem das bodelas. Olha o tutu aí. Palmeira também chegando. Sou pouco na reserva, mas estamos aí, graças a Deus. Galera, os convidados estão aí. Eu também agora vou papar. Quero aqui agradecer a vocês por terem ficado com a gente, mais esse vídeo. Obrigado pelo carinho. Vou terminar aqui com a bandeira dos rubros do asfalto. Lembrando que tudo tem a ver com isso aqui, com os rubros do asfalto. Que Deus possa abençoar a gente muito ricamente, porque é importante ter vocês no nosso lado. Obrigado por tudo. Desculpa aqueles que eu não pude convidar o ambiente aqui que estava limitado de 30 pessoas. Mas eu agradeço vocês terem ficado aqui com a gente no vídeo, mais um vídeo com a gente. Fica com Deus. Se Deus quiser no nove anos, vai tentar fazer um evento melhor para ter mais gente do nosso lado. Um abraço, galera. Fica com Deus. Salve, rubro do asfalto. Valeu, valeu, valeu. Salve, valeu, valeu. Salve, valeu, valeu. Salve, valeu, valeu. Salve, valeu.